E fartiei uma grande nação e tu serás uma benção. Amém. Amém. Amados irmãos, amadas irmãs, amado ouvinte que está nos ouvindo em mais esta reflexão. A nossa reflexão nesta oportunidade está baseada em Gênesis capítulo 13 e verso 1 em diante. Onde diz, Ora, o Senhor disse a Abraão, Sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. E fartiei uma grande nação e abençoartiei e engrandecerei o teu nome e tu serás uma benção. Sim, meu irmão, sim, minha irmã, esta foi a promessa de Deus a Abraão. Deus disse que em Abraão todas as famílias da terra seriam benditas. Daí então surgiu esta expressão, Filhos de Abraão. Mas nós queremos destacar aqui alguns pontos de Abraão e de Terá o seu pai. Você sabe que o pai de Abraão foi Terá. E Terá era o pai de Abraão. Terá era um homem muito rico, porque tinha uma fábrica de ídolos. E foi nesta casa que o nosso pai Abraão nasceu. Abraão nasceu em uma casa onde se fabricava ídolos. Terá, pai de Abraão, ficou rico fabricando e vendendo ídolos. E Abraão foi o nosso pai na fé. E sendo ele o nosso pai na fé, Deus disse para ele em Gênesis capítulo 12, Sai, sai da casa de Terá seu pai. Sai, sai do meio da tua parentela. E se você o fizer, Engrandecerei você. Tu serás uma bênção. Amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E abençoarei os que te abençoarem. E em ti, meu servo Abraão, Todas as famílias da terra serão benditas. Abraão foi monoteísta. Você sabe o que significa uma pessoa monoteísta? Uma pessoa monoteísta é aquela que crê em um só Deus. Note bem, o pai de Abraão era um idólatra. Por isso, ele fabricava ídolos e vendia para todas as terras daquela região. Terá, o pai de Abraão, ele não foi monoteísta, Mas ele foi politeísta. E é aquela pessoa que crê em mais que um Deus. Então, ele foi politeísta. E Abraão, monoteísta. Abraão veio de uma família deidólatra. Por isso, Deus falou para ele sair fora de sua parentela. Deus não poderia prosperar, Abraão, Vivendo em uma casa em que se cria em mais que um Deus E até fabricava ídolos. Abraão abriu mão até da genealogia da sua família. Ao se separar de Terá, Terá deu uma túnica para Abraão Como prova que Abraão abriu mão da herança familiar. Note bem, Abraão, ao se despedir de seu pai Terá, Seu pai Terá lhe deu uma túnica como prova de que ele, Abraão, havia aberto mão da sua origem E até mesmo de sua genealogia familiar, De sua herança familiar, financeira e religiosa. Mas, o que alegra mais o nosso coração ao ver a descrição desta história, É que 35 anos depois que Abraão tomou essa decisão, 35 anos depois que Abraão se separou de Terá, seu pai, Abraão se tornou o dono do território mais caro do Oriente Médio. Você já notou isto nas Escrituras? Isso tudo está na enciclopédia bíblica e na Bíblia. Abraão se tornou o dono do território mais caro do Oriente Médio. 35 anos depois que Abraão abriu mão de sua herança familiar, Ele se tornou o homem mais rico do Oriente Médio. Abraão nunca fez nenhum milagre, Mas Abraão teve um filho prometido chamado Isaac, E aquela túnica, aquela capa que terá pai de Abraão, Deu a Abraão como despedida, Foi passada uma réplica a Jacó, E foi a capa que Jacó deu a José, E aquela mesma capa falava de separação. Gênesis capítulo 37 verso 3, Ó meu amado irmão, E eles carregaram aquela túnica, Dada por terá, Jacó carregou, Isaac carregou, Porque dali veio uma família, Que abriu mão da origem financeira, E religiosa, De seus pais, No caso, Terá pai de Abraão, Fabricante de ídolos, E idólatra. Então, Para que coisas novas aconteçam em nossa vida, Amados, As velhas precisam sair de cena. Para que coisas novas acontecessem na vida de Abraão, Ele teve que jogar por terra, Abrir mão da herança religiosa e familiar, De seus pais, Que eram então fabricantes de ídolos, Politeístas, Pessoas que criam em vários deuses, Ele abriu mão de tudo isso. Agora, Eis uma pergunta, Onde Abraão resolveu estabelecer suas tendas, Depois de tudo isso? A Bíblia diz que ele resolveu estabelecer suas tendas, Junto aos carvalhais de Manri. Manri, Era um oásis, No meio do deserto. E foi ali, E foi ali, Que Abraão, Resolveu, Estabelecer, Suas tendas. Aquele oásis, Foi causado pela sombra, Dos carvalhais de Manri. As sombras daqueles gigantescos, Carvalhais de Manri, Produziu um oásis, No deserto. E Abraão, Sendo um homem vindicado, Aprovado por Deus, Teve a inspiração de estabelecer suas tendas, Sobre a sombra, Daqueles carvalhais de Manri. Aquele oásis, No deserto, Foi causado, Por conta das sombras, Daqueles gigantescos carvalhais. A riqueza que Abraão teve, Foi quatro vezes, Mais, Que a de seu pai terá. Terá, Pai de Abraão, Foi um grande homem rico, Mas, A riqueza que Abraão teve, Depois de separar-se de seu pai, Trinta e sete anos depois disso, Foi quatro vezes mais, Portanto, Quadruplicadamente, Deus deu a Abraão, Riquezas, Bênçãos, Sem medida, Por ele ter se separado, Da idolatria, Do politeísmo, Da crença, Em vários deuses. Agora, Eu quero aplicar isto, Para todos os filhos de Abraão, Que estão me ouvindo, Neste momento. Você, Tem sido convidado, Por Deus, Para se separar, De seu pai, Terá, Chamado, Denominação, Que cria, Em vários deuses, Portanto, Eram, Politeístas, O seu pai, Terá, Chamado, Denominação, Cria, Em vários deuses, E Deus, Te chamou, Para ser um filho, De Abraão, Que crê, Em um só Deus, E você, Não hesitou, Em, Levar esta capa, Esta capa, De separação, Esta capa, Que era um sinal, De separação, Você carrega, Até hoje, Como Jacó, Isaac, E Abraão, Carregaram, Consequentemente, Levaram, Aquela capa, De separação, Aquela capa, Aquela túnica, Era um sinal, De que eles, Haviam separado, De seus pais, Religiosos, Que não lhes dariam, Nenhum futuro, Espiritual, E você, Carrega, Esta capa, Esta capa, De separação, Este sinal, Como Jacó, Carregou, Um sinal, Em sua coxa, De que ele, Havia lutado, Com o anjo, E havia vencido, Você carrega, Também, Um sinal, De que você, Venceu, O paganismo, Você venceu, A trindade, Você venceu, A religião, Politeísta, E você, Veio, Para a religião, Original, Do nosso, Patriarca, Abraão, A religião, Monoteísta, Que crê, Em um único, Deus, Verdadeiro, E a vida, Eterna, Então, Em Abraão, Você, E sua família, É bendita, Aqui na terra, Ainda que não possuímos muitos dos bens deste mundo, Mas você é herdeiro dos céus e da terra, Você talvez não possua de muitos dos bens deste mundo, Mas você possui a maior riqueza que um homem e uma mulher pode possuir, Que é ser herdeiro de uma terra restaurada, Dos novos céus e da nova terra, Então, Riqueza, Não é o quanto você possui dos bens deste mundo, Mas é o quanto você está satisfeito com a porção que coube a você, Ló escolheu os lugares mais lindos, Ló escolheu Sodoma e Gomorra, Ló escolheu um lugar atraente a sua visão, Mas Abraão escolheu aquelas campinas que aparentemente não eram muito favoráveis, Mas foi ali que Deus o abençoou, Foi ali que Deus o multiplicou como areia do mar, Foi ali naquele lugar não muito aparente, Que Deus abençoou Abraão, Esta mensagem que eu prego, Esta mensagem que você crê, Não é aparentemente muito bem vista, Pelos olhos dos lós de então, Mas é o lugar provido por Deus, Para você ser o homem mais bem sucedido da terra, Como foi Abraão, Este caminho é um caminho apertado e difícil, Mas é o caminho do Senhor, Este caminho que você está seguindo, É um caminho difícil, Apertado, Mas é o caminho, Que lhe conduzirá, As terras, Onde mana, Leite e mel, Que Deus te abençoe com esta reflexão, E que isso te anime a continuar sendo um crente Abraão, Em nome do Senhor Jesus Cristo, Amém. Estou de regresso para o meu lar, Neste caminho nada me detém, Vou seguindo as pegadas do meu mestre, E me espera na cidade de Jerusalém, Tenho ouvido a voz do sétimo anjo, Me chamando neste mundo pagão, Para viver uma vida separada, Como fez o meu pai Abraão, Oh, que saudades, Sinto o meu lar, Não sou daqui, Pra lá vou voltar, Sei que um dia, Aqui tudo terminará, E com Jesus, O meu rei, Eu hei de morar, Tenho ouvido, A voz do sétimo anjo, Me chamando, Neste mundo pagão, Para viver uma vida separada, Como fez o meu pai Abraão, A luz do sétimo anjo, A luz do sétimo anjo, A luz do sétimo anjo, Cê é o meu pai Abraão, A luz do sétimo anjo, O tu queixemis, Por esta cião Não és daqui Pois tens a eleição Nosso Rei Muito em breve Vem nos buscar Os que esperam A mensagem de salvação Tenho ouvido A voz do sétimo anjo Me chamando Deste mundo pagão Pra viver Uma vida separada Como fez O meu Pai Abraão Tenho ouvido A voz do sétimo anjo Me chamando Deste mundo pagão Pra viver Uma vida separada Como fez O meu Pai Abraão A voz do sétimo anjo E aí